Uma sonoridade ríspida, áspera, às vezes desesperada, outras vezes agressiva, barulhenta, imprevisível, repentina e ruidosa, puro rock'n'roll. Entre agora no espírito do Kuwait. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Urbano Concreto Rueiro São três guitarras distorcidas e aceleradas Entrelaçadas com um contrabaixo vigoroso e uma bateria irada Na batida do coração embrasa no ritmo intratável da metrópole Um, dois, três, quatro, Rueiro A batida do coração Um, dois, três, quatro, Rueiro 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 Um, dois, quatro, Rueiro Um, dois, três, 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 quatro, Rueiro Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Metal instrumental, categoria peso pesado, um trio de guitarras poderosas com ataques frontais contra a mesmice, o contrabaixo quebrando as regras do bom comportamento e as baquetas arrancando o couro da bateria. Ruei! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí